Neste vídeo você vai entender o que está desmonetizando os canais no YouTube e o que é preciso fazer se o seu conteúdo for reprovado para entrar no programa de parcerias do YouTube. Se você quer monetizar o seu canal para ganhar dinheiro no YouTube e não quer ser reprovado, ou já teve o seu canal reprovado e quer monetizar, então você precisa assistir esse vídeo até o final para aprender tudo passo a passo. Aproveite para deixar o seu like, inscreva-se no canal e siga-me no Instagram para receber mais conteúdos que vão te ajudar a crescer no YouTube e viver dos seus rendimentos online. E por falar em vídeos reprovados para monetizar, eu tenho um mini curso gratuito com 3 aulas sequenciais ensinando como crescer da forma correta no YouTube para monetizar e poder ganhar dinheiro com o seu canal. Vou deixar o link na descrição do meu WhatsApp, basta você me chamar que eu te envio as 3 aulas, onde você vai aprender como iniciar da forma correta, como planejar seus vídeos para ter melhores resultados e um vídeo no formato de mentoria para entender como crescer e monetizar no YouTube. É só clicar no link que está na descrição ou fixado nos comentários. Então agora, vamos para o conteúdo. Eu vou mostrar aqui para vocês as políticas de monetização de canais do YouTube com as atualizações que teve aqui na plataforma para que vocês fiquem por dentro do que está acontecendo e o que faz com que as pessoas estejam caindo frequentemente em conteúdo reutilizado e não conseguindo monetizar os seus canais, principalmente se for um canal dark e também com o uso das inteligências artificiais. Então olha só, aqui ele está falando assim, atualização em abril de 2024. Reescrevemos nossas políticas do programa para esclarecer o que é conteúdo repetitivo e reutilizado para os criadores, mas essas políticas não mudaram. Aqui é porque teve muita gente que ficou em dúvida entre conteúdo repetitivo e conteúdo reutilizado sem saber qual é a diferença entre uma e outra. Então aqui dentro das diretrizes eles fizeram essa atualização para explicar melhor a diferença entre um e outro, ok? E eu vou mostrar aqui para vocês, mas basicamente fique comigo até o final desse vídeo para que você não tenha problema em monetizar o seu canal. Caso você tenha tido algum problema, eu vou explicar aqui o que você deve fazer para que você consiga recuperar a sua monetização. Teve até um inscrito aqui do canal, ele pediu a análise para monetizar, assim que ele atingiu todos os critérios para a monetização das 4 mil horas e os mil inscritos, e ele caiu em conteúdo reutilizado. Ele ficou desesperado, entrou em contato comigo, eu instruí ele do que ele precisava fazer e ele conseguiu então a monetização. Ele até deixou essa mensagem aqui para mim no WhatsApp. Dá só uma olhada. Então aqui ele mandou um print para mim no WhatsApp da mensagem que o YouTube mandou para ele logo após ele fazer a contestação com as minhas instruções. Então olha só o que o YouTube falou para ele. Estamos felizes em informar que a sua contestação do programa de parcerias do YouTube foi bem sucedida e que você pode voltar a gerar receita. Nossa equipe analisou o seu conteúdo e a sua contestação em vídeo. Isso nos ajudou a entender melhor seu processo de criação de vídeos, sua estratégia de conteúdo e a marca do seu canal. Agradecemos o envio da contestação e a paciência que você teve durante a análise do seu vídeo. Sabemos que esse foi um trabalho adicional para você e agradecemos a sua ajuda para melhorar nossos processos de revisão. Então mais aqui embaixo ele falou graças a Deus, deu certo. Obrigado. Até chorei de emoção. Aqui minha primeira monetização. Eu tinha outro canal de música com 5 anos e nunca cheguei perto. E aqui eu dei os parabéns para ele e eu já sabia que ia dar tudo certo aí se ele seguisse as minhas instruções. Por isso é muito importante você assistir esse mini curso gratuito para que você aprenda a forma correta de monetizar o seu canal sem correr riscos, agregando valor e ter qualidade com seu conteúdo para poder crescer mais rápido. É só me chamar no link que vou deixar aqui na descrição e fixado nos comentários e por lá te envio pelo WhatsApp essas três aulas gratuitas. Ok? Então vamos dar sequência aqui, olha só. Mais embaixo aqui o YouTube já fala o seguinte. Se você gera receita no YouTube é importante que seu canal siga as políticas de monetização da plataforma. Isso inclui as políticas descritas abaixo, as diretrizes da comunidade, os termos de serviços, direitos autorais, as políticas de ajuste na liberação de direitos e as políticas do programa. Essas regras valem para quem já participa ou quem quer entrar no programa de parcerias do YouTube. Mais embaixo aqui ele fala o seguinte, olha só. Confira a seguir uma visão geral das políticas mais importantes. Elas são usadas para verificar se um canal está qualificado para gerar receita. Então leia com atenção. E eu vou mostrar aqui para vocês. Então olha só. É exatamente isso aqui. O que verificamos ao analisar o seu canal? Ele precisa ser uma criação original. Ou seja, pessoal, eu sempre falo aqui para vocês, não fique com essa história de copia e cola. Você não pode entrar nessa onda de ficar copiando coisa de outros canais. Tem muita gente ensinando isso errado. Isso é muito chato porque as pessoas acabam aprendendo errado e acaba caindo em conteúdo reutilizado. Se você gostou de algum conteúdo, você quer replicar aquilo, você já não pode replicar. Você tem que fazer do seu jeito, fazer com que o seu conteúdo fique diferente para que ele não seja caracterizado como uma cópia. Ele precisa ter aí a sua digital. Então olha só. Ele não pode ser duplicado nem repetitivo. Seu conteúdo precisa ser criado para a diversão ou educação dos espectadores e não apenas com a finalidade de gerar visualizações. Basicamente, o que ele está querendo dizer aqui é que se o seu conteúdo gera valor, com certeza o seu conteúdo vai ser monetizado desde que ele seja original. E essa questão que ele fala aqui de não apenas com a finalidade de gerar visualizações acaba copiando outro conteúdo de outro canal que bombou aí no YouTube com a esperança de gerar visualizações. Ou acabam criando conteúdos apelativos que infringem as regras da política de monetização. Nossos revisores vão verificar se o canal e o conteúdo estão de acordo com as políticas da plataforma. Como não é possível analisar todos os vídeos, os revisores se concentram com os seguintes aspectos do seu canal. Olha só. O tema principal, os vídeos mais assistidos, os vídeos mais recentes, os que têm a maior proporção de tempo de exibição e os metadados dos vídeos, incluindo títulos, miniaturas, por isso eu estou sublinhando aqui, pessoal, porque tem gente que vai lá, copia a miniatura de um canal gringo, por exemplo, que não tem nada escrito e coloca dentro do seu canal como se aquela miniatura pertencesse aos seus vídeos. Isso está errado. Você pode perder a sua monetização por copiar miniatura de outros canais. Então, não faça isso jamais. Crie suas próprias thumbnails. Se você não sabe criar thumbnails, aqui no canal eu tenho vários vídeos ensinando vocês tudo passo a passo com vários tipos de programas gratuitos diferentes. E outra coisa que ele também olha são as descrições e também a seção sobre do canal. Então, pessoal, olha só. Os itens acima são apenas exemplos de conteúdos que podem ser analisados pelos revisores. Também é possível que outras áreas do seu canal sejam avaliadas para conferir se ele segue totalmente nossas políticas. Então, fique atento a isso daí. Então, agora eu vou mostrar para vocês aqui a diferença entre conteúdo repetitivo e conteúdo reutilizado. Olha só, mais embaixo aqui, ó. Conteúdo repetitivo. Essa definição se refere a canais em que o conteúdo é tão parecido que os espectadores não conseguem diferenciar os vídeos. Isso inclui conteúdo que parece ter sido criado usando um modelo com pouca ou nenhuma mudança entre os vídeos ou que pode ser replicado em grande escala com facilidade. Normalmente são aquelas pessoas que criam tipo um template e vai utilizando as mesmas imagens, muda pouquíssimas coisas no conteúdo. Muitas vezes utiliza até as mesmas capas. Isso não pode, pessoal. Isso é conteúdo repetitivo. E o conteúdo repetitivo se diz ao seu próprio canal, onde você está repetindo, replicando o seu próprio conteúdo. Ok? Então, não faça isso. Se você estiver fazendo isso daí, pode ter certeza que você vai ter problema. Na hora de você pedir a análise novamente, mesmo com as instruções que eu vou passar para você, você não vai ter como se explicar. O YouTube vai manter a decisão de deixar o seu canal desmonetizado e você não vai ter uma segunda chance para provar como você cria o seu conteúdo. Ok? Mas fica tranquilo que eu vou mostrar aqui para vocês o que é preciso fazer. Aqui mais embaixo, ele mostra quais são os vídeos que podem gerar receita. Eu não vou ler, pessoal, porque senão esse vídeo aqui vai ficar muito grande e eu estou passando aqui para vocês as principais coisas aqui das diretrizes. Mas eu vou deixar o link na descrição para que você dê uma lida completa e você se informe melhor aí. Beleza? Aqui tem o conteúdo que viola essa diretriz. Vale muito a pena você dar uma lida nisso daqui também. Mas eu quero mostrar para você agora o conteúdo reutilizado para diferenciar ali do conteúdo repetitivo, que é o seguinte. Isso se refere a canais que reutilizam conteúdo que já está no YouTube ou em outra fonte online. Ou seja, não é apenas pessoal que está no YouTube. Se você está pegando, por exemplo, está replicando conteúdos de um site, por exemplo, e você não está fazendo nenhuma mudança significativa, você também pode ter problema e o YouTube consegue rastrear isso. E é o que ele fala aqui. Sem adicionar comentários originais significativos, fazer alterações consideráveis ou agregar valor educacional ou de entretenimento. O material reutilizado também pode ser chamado de duplicado ou copiado. Usar conteúdo original ou exclusivo de outros sites e publicar como se fosse seu. Foi o que eu acabei de explicar aqui para vocês. E olha só. Para saber se o conteúdo foi reutilizado, nossos revisores vão verificar seu canal para entender como você criou e produziu os materiais ou participou da criação deles. Os revisores podem verificar os vídeos, a descrição do canal, o título do vídeo, as descrições dos vídeos. Eu já vi muita gente explicando errado que você pode copiar título de vídeos de outros canais. Está errado. Você não pode fazer isso. Está aqui nas diretrizes. E ele fala aqui que a nossa política de conteúdo reutilizado se aplica ao seu canal como um todo. Se você tiver vídeos que violam nossas diretrizes, ou se não pudermos afirmar claramente que você criou o conteúdo, a monetização poderá ser removida de todo o canal. É por isso que essas instruções que eu vou passar aqui para você, caso você caia em conteúdo reutilizado, dá para reverter isso daí. Beleza, pessoal? Vamos lá que eu vou mostrar para vocês agora como que você faz para você pedir uma análise novamente e conseguir recuperar a sua monetização. Então vamos lá. Bom, então agora eu vou mostrar para vocês como que você pode iniciar uma contestação caso o seu canal tenha caído em conteúdo reutilizado. O que você vai fazer? Você vai vir aqui, vai clicar aqui no seu canal, vai vir aqui em YouTube Studio. Assim que você acessou aqui o seu YouTube Studio, você vai clicar aqui em monetização. E aqui na parte de monetização, se você teve conteúdo reutilizado, vai aparecer para você mais ou menos dessa forma como eu vou mostrar aqui para vocês nesse print. Olha só. Aqui dentro da sua aba monetização vai estar dessa forma aqui. Analise nosso feedback. Nossos avaliadores concluíram que seu canal apresenta o seguinte. Conteúdo reutilizado. O canal usa conteúdo de outra pessoa sem fazer mudanças que agregam valor significativo. Se isso aconteceu com você, provavelmente na primeira análise que o YouTube fez, para ver se você monetizava ou não, ele identificou irregularidades que estavam em desacordo com as diretrizes do YouTube, que foi o que eu mostrei para vocês aqui anteriormente. Se isso aconteceu, você vai ter então aí duas opções para você resolver isso. A opção 1 é você fazer uma contestação enviando um vídeo. E a opção 2 é você editando o canal e fazendo a inscrição outra vez. Se você optar pela opção 2, analise nosso feedback e a partir daí faça mudanças necessárias no canal. Isso talvez inclua editar ou excluir vídeos e atualizar detalhes sobre eles. Como isso aqui é um print, pessoal, que eu peguei aqui na internet, aqui está botando aqui 14 de setembro de 2022. Mas no seu caso, você tem que se atentar à data que ele está dando aqui para vocês, ok? Mas na opção 1, é aqui que eu vou mostrar para vocês como que deve fazer corretamente. Então, para você conseguir uma instrução mais bem detalhada, a gente consegue aqui na ajuda do YouTube, na parte de central de ajuda, que aqui diz o seguinte, contestar uma suspensão ou rejeição de inscrição do programa de parcerias do YouTube. Se você acredita que seu canal foi suspenso do programa de parcerias do YouTube por engano ou sua inscrição foi recusada incorretamente, envia uma contestação. Para isso, envia uma contestação em vídeo. O que você vai precisar fazer, pessoal? Vocês vão ter que gravar um vídeo de até 5 minutos no máximo. Não passe disso, tá, pessoal? No máximo 5 minutos para você mostrar como que você faz todo o processo de criação do seu vídeo. Você mostra quais são as ferramentas que você utiliza. Você mostra como que você faz a sua edição. Mostra como que você cria o seu roteiro. Fazendo isso, mostrando todo esse processo de criação que você usa para fazer para os seus vídeos, eles vão analisar. E se você estiver dentro das diretrizes do YouTube, você vai conseguir monetizar. E aqui ele diz o seguinte, olha só. Você pode enviar uma contestação até 7 dias antes da data de suspensão programada. Se você enviar a contestação em 7 dias, pausaremos a suspensão programada, enquanto nossas equipes analisam sua contestação. Nossas equipes vão responder a sua contestação em até 14 dias com uma decisão. Isso, pessoal, pode ser no dia seguinte. Esses 14 dias aqui é apenas uma data que eles colocam como um prazo. Mas normalmente isso é mais rápido do que 14 dias. No caso daquele inscrito do meu canal que eu falei para vocês, foi em menos de 24 horas eles já responderam, ok? Se a contestação for bem sucedida, seu canal não será suspenso. E você vai continuar no programa de parcerias do YouTube. Caso ela seja recusada, seu canal será suspenso do programa de parcerias. E com isso não será possível você enviar uma outra contestação. Mas você pode se inscrever novamente no programa de parceria 90 dias após essa suspensão. Agora presta muita atenção nisso aqui, olha. Quando analisamos a contestação, seu canal é avaliado no estado atual. Isso significa que você não deve excluir vídeos antes de iniciar a contestação. Isso daqui, pessoal, é o seguinte. Se você tiver aí algum vídeo no seu canal que você sabe que eles não vão aceitar mesmo você enviando um vídeo, tem muita gente que acaba deletando esses vídeos como uma forma de ir para o tudo ou nada. E isso pode dar certo. Porque se você deixar esse vídeo aí, com certeza você vai perder sua monetização e você vai ter que fazer tudo de novo optando por aquela opção número 2, onde você vai ter que fazer tudo de novo, excluir os vídeos que estão com problema e inscrever 90 dias depois novamente, ok? Se quiser ir para o tudo ou nada, pode deletar pelo menos um ou dois vídeos desde que ele não altere a quantidade de visualizações que você já conseguiu para bater as horas assistidas. Porque se você deletar e ele diminuir as horas assistidas, você não vai conseguir monetizar o seu canal porque ele diminuiu as 4 mil horas, ok? Então isso precisa ficar muito bem claro caso você decida deletar algum vídeo para tentar ir para o tudo ou nada. Mas que fique claro, pessoal, delete somente se você souber que realmente vai dar problema. Se você conseguir provar com os vídeos que você vai gravar, mostrando todo o seu processo de criação e que isso está dentro dos processos da diretriz do YouTube, então você vai conseguir monetizar sem precisar deletar nenhum vídeo. Se você usa alguma inteligência artificial para te auxiliar, mostra que você faz intervenção humana, que você não faz tudo 100% com inteligência artificial, porque se você mostrar a inteligência artificial que cria tudo para você, você não vai conseguir monetizar. Você precisa ter intervenção humana, ou seja, você utiliza as inteligências artificiais apenas para auxiliar no seu processo criativo. Mas você reescreve seus textos, as imagens que você usa com inteligência artificial, caso você vai fazer uma thumbnail, faz um processo criativo dentro do Canva ou no Photoshop. Ou seja, você pode utilizar as inteligências artificiais desde que você utilize elas para te auxiliar. O processo criativo é seu. Mostrando isso dentro desse vídeo de 5 minutos, você envia para eles e pode ter certeza que vai dar tudo certo aí para vocês. Ok? Aí é que ele fala dos requisitos de formato. Somente o vídeo não inclua informações sobre a contestação na descrição. Ter menos de 5 minutos, igual eu falei para vocês. Você tem que deixar ele como não listado. Isso aqui é muito importante, senão você vai acabar subindo ele para o seu canal. Deixa ele como não listado. Esse vídeo precisa ter sido enviado pela sua conta ao canal, que é o da contestação. Ser narrado em um idioma com suporte. Ou ter legendas em inglês, que não são geradas automaticamente. E aqui nessa parte aqui do status do conteúdo, mostrar a URL do canal nos primeiros 30 segundos do vídeo, fazer referência às políticas do programa, que fazem parte das políticas de monetização de canais do YouTube, mencionar os pontos específicos das políticas e dar exemplos de como o seu canal segue as nossas diretrizes. O foco deve ser o canal como um todo, não apenas vídeos específicos que seguem nossas diretrizes. Oferecer exemplos visuais de como o seu conteúdo foi criado. Isso aqui foi exatamente o que eu expliquei para vocês. Mostre como você editou ou gravou o seu conteúdo e tente relacionar o que está na contestação em vídeos com outros conteúdos do seu canal. E aqui embaixo, basta você seguir aqui esse passo a passo, que eu vou deixar aqui o link na descrição, e com essa explicação que eu mostrei aqui para vocês, eu tenho certeza que vai dar tudo certo aí para vocês. Se você estiver dentro do prazo de contestação, já faça isso logo para não passar do prazo. Depois você vem aqui e deixa o seu comentário dizendo se deu certo aí para vocês. Então esse foi o vídeo de hoje. Não esqueça de inscrever-se aqui no canal e deixe seu like. Verifique os links na descrição, tanto do minicurso gratuito, quanto das diretrizes do YouTube. Um grande abraço para todos e até os próximos vídeos.